Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia. Nesta segunda-feira, mais um programa Tolerância Zero. Boa tarde, meu amigo Cavernoso. Boa tarde, meu amigo Hugo, o homem do teletáxi. Boa tarde, Bocaviz. Boa tarde, Scooby-Doo. Boa tarde, Teiu. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Boa tarde, meu amigo Preguinho. Boa tarde, nossa diretora, Daniele Coronel. Boa tarde, Lígia Gama, diretora-geral. Boa tarde, Preguinho. Tudo bem? Boa tarde, Cochinha. Boa tarde, Sandrinho. Tânia Vera. Boa tarde, meu amigo Cabo Aminta. Boa tarde, seu assessor de comunicação para assuntos ignorantes. É ele, meu amigo Nelson Pagodinho do Choque. Certo? Vamos trabalhar? Tudo bem, Teiu? Como é que está você e toda a família aí? E a mocinha? Bem? Saúde? Então vamos trabalhar. E vamos com a Ronda Diário de Hoje na Tela. Veja só, veja só como é que andam as coisas nesse país e nesse Estado. Veja só. Menor e vaga é casa de delegada. E o pai também é delegado, depois de já ter realizado outros assaltos. Isso aconteceu no bairro Atalaia. Você vê como é que anda a impunidade nesse país. Bandido não respeita mais ninguém. Eu tenho dito aqui constantemente, do jeito que vai, daqui mais um tempo ninguém sai mais nem de casa. A bandagem vai tomar conta deste país. Olha que dia hoje já está tomando, hein? Em algumas cidades já está tomando. A polícia militar apreende dois elementos por assalto em Grave Cardoso, pessoal da Caatinga. Casal é preso por tráfico de drogas no Bugio. Preso também José Heleno por vários crimes em Nossa Senhora do Socorro. Presa Rosa Cristina Cardoso de Santana, de 38 anos de idade, por tráfico na cidade de Simão Dias. Também preso em Buquim, Neraí ou Tom Santos por roubo. Essas e outras notícias a partir de agora, no ar, Tolerância Zero. Na tela. Malandro pisou na bola, parceiro, ou não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é cabo sério. Tem que estar no belo, Malandro. Tolerância Zero. Malandro tá na área. Tolerância Zero. Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância Zero.